Salve rapaziada! Parte 4 do motor V2 de 150. Hoje vamos fazer a pré montagem, colocar pistão no lugar, tudo bonitinho, ver as alturas, pistão subindo e descendo. Então o primeiro passo é jatear as carcaças, que tá bem feiosa, que eu ia dar uma jateada nela aqui, pra gente fazer as pré montagens bonitinho, né? Bonitinho, olha o saco enderecendo ali, mano. O saco é encheu, o saco ficou duro. O saco ficou duro, doido. Olha lá, rapaziada, ó. Pô, cai a pressão, hein? Mas aqui não leva nada pra montar, que isso aí deve ser bonito que tá ficando esse motorzão, hein? Olha aí as carcaças, rapaziada, como que ficaram, ó. Todas jateadinhas, bonitinhas, ó. Olha aí, ó. Carcaçona jateada, ó. Cê tá doido. Olha aí, vai colocar o virabrequim aqui. Já estamos com os dois kits aqui já separados, olha aqui, ó. Dois kits 4mm, tá? Então, um kit 4mm, outro kit 4mm. Dois kits 4mm e aqui o virabrequim, rapaziada. Então, tá tudo aqui o conjunto pra fazer a pré-montagem deste motor 150 V2. Vai, Cauê, agora é a hora da verdade, vamos ver as alturas. Será que já vai bater as alturas certinhas ou vai ter que fazer um adaptamento? Eu já sei já que um, se eu não me engano, esse lado aqui tá uns 4mm mais baixo. Esse daqui. É mesmo? Perante 5mm. Ah, mano, aí não arruma a flange, né? Falamos, né? Sorda o cilindro. Pois não, o coco não ia dar jeito. A gente já sordou a carcaça pra só dar o cilindro e dar pra ali. Fechou a carcaça. Opa, tamo, mordou a biela. A biela ficou mordida. É que mordou a Gabriela aí, moço. Motor no gabarito. Gabarito chamado Morsa. E agora olha a verdade, aí, nego bala. Ajuda o cara aí que eu só tô de gravadeiro. Cadê uma? Eu tenho que montar dois. O meu sonho sempre foi figurino, esse aqui, ó. É assim que vai rodar? Se você der enroscada no ar, vai dar uma arrancada no bife da unha. O que aí? Olha o bife do dedo. É assim, não é? Dois, dois, assim, ó. Isso. É, ué. Um vai explodir, outro vai tá descendo, outro subindo. O bagulho tá... Metade cross-plane e metade... Metade o que, coi? Metade virago, metade titã. É, rapaziada, ó. Xiii, tem alguém usando o ar lá embaixo, não tem mais ninguém que escutar o ar aqui dentro. É o casco, é. Então, um cilindrex, tá no lugar. Um cilindrex já passou pra cima. Deixa eu ver. Passou mesmo? É porque não entorneou demais a carcaça, não é? Ficou planeando ali. Ah, não chegou pra passar pra cima, ele tá no tipo... Não é nada. Sorda que não falta aqui, filho. Quer passar esse aí? Sorda que não falta, rapaziada, aqui. Ah... Vai, negue, bota a cilindra aí. É, porque aqui não tem o furo da corrente aí, mas nada fazia. Vai, né? Vai chegar. Vai chegar o dia. Como é que é? Burou. Ó. Deu... Deu blue off, hein? Pera aí. Pera aí que deu blue off. O que aconteceu, hein, negue? Como é a história, hein? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como estime. É, Cauê. Ah, o seu sonho errou um pouquinho o cálculo. É, o meu sonho não tinha tanta precisão. Um pedacinho assim, ainda nada não. E aí, qual que é o plano? Corta a leta ou corta a carcaça? Não, né? A leta, né? Já tá solada, a carcaça tá pronta, né? Tomar a carcaça aqui, pelo que eu tô vendo, que ela tá meio grossinha. Acho que dá pra tirar uma fatia dela. Será, Cauê, Cauê, dá pra tirar uma fatia? Acho que dá. Pera aí, pera aí. A gente marcha na berinjela. Alzaio! 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 Pera, Cauê. Curou, foi? Curou mesmo? Curou. Não, não. Tem que fazer uma sordinha depois, não é nada. O que importa é a pré-montagem, a sorda é de menos. Sorda aqui no palco, rapaziada. Abre um buraquinho aqui, mas o Cauê só enchei de solda de novo, só enchei aqui por dentro aqui, ó. Solda igual eu falei, solda é que não farta aqui. Bora, bota aí, Cauê. Bota, 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 bota. Vai dar a hora da verdade, hein? Ó! Cantou? Cabeu-se. Mas como é que é, mano? Cabeu-se. Ó o tanto. Ó o tanto. É, a gente passou um pouquinho aqui pra cima, hein? O que você acha? Tá uma porra. Nossa senhora, mano. Tá com um pino de 70 e 10 aí? Nossa, vai ter força esse motor aqui. Rapaz, ele aqui, agora tem que acertar as alturas, né, mano? É um é pra rodar na gasolina. E o outro vai rodar no diesel. E um é deixado pra rodar no diesel, gente. Vai, dá pra ver os dois aí, falando assim, Ana? Segura o cilindro aí, nego, bota. Vai ver, um vai dar em cima e o outro tá na onde? O outro tá quase em cima já, ó. A outra... É, é... Vai aqui, Neguinho. Tá quase em cima aqui. Tá meio com... Tá meio parecido com cross-frame. Deixa eu só esfriar meu dedo aqui. Porque eu postei na onde o Cauê cortou que tá pelando. Peraí, tá quase o motor cross-frame. Tá quase um cross-frame. Tá quase um cross-frame. Vai, eu não vou entender uma coisa. Ó, se esse pistão aqui tá em cima, ó. Esse pistão aqui tá em cima, correto? Tá em cima, certo. Ó o tanto que falta pra esse aqui subir. Tá, agora eu vou deixar esse daí em cima, ó. Ó, tá em cima agora. E olha o tanto que falta pra esse daqui. Não, mas é porque é da altura do cilindro. Mas não é possível, não é isso, mano. É por causa do cilindro, tá faltando cilindro, né, cara? É que o cilindro tá mais pra cima, né? Ó, tá em cima, olha ali. É, não é, mas volta o cilindro. Volta só pro cilindro pra você ver só. É que o cilindro não tá pra cima, né? Ah, não, peraí, peraí, peraí. Já vamos corrigir. Entendeu? Você tem que pôr uma flanja, hein? Pôr uma flanja aí. Pôr uma flanjinha de 4 milímetros aqui. De 3. De 3? Ah, aí, já igualou com o outro, já. Não, só pros dois então em cima, deixa os dois em cima. Não entendo. Que jeito. É, rapaziada. Vê agora como que tá. Esse tá em... Tá em cima. Tá em riba. Ah, beleza. Você quer medir no paquimico pra ver o tanto que... Não, é... É igual mesmo, né? Olha lá. Esse tá em riba. E aí, o que você acha? Tá certo? Não tem lógica de um subir... Mô, louco. Só de soltar o virambrequinho aqui, o Bogo já dá um galope já, mano. Rapaz, vai ser que vai ser só caganeiro. Será que vai vibrar, né? De tanta vibração. Será que vai dar vibração nesse motor aqui? Tá feita a pré-montagem aqui. É, o ponto da faísca. Ah, esse... Eu não sei como que você vai fazer o ponto da faísca. Não, aqui é o ponto, ó. É no meio mesmo aqui, ó. Não, não é não. É, é aqui, ó. Quando os dois pistões estão no mesmo... Com cruzamento, sabe? Ah, entendi o ponto do motor, né? É, pra você pôr os dois comandos... Ô, Caio, qual que você faz pra você pôr os dois comandos no ponto? Não, dá pra mim colocar um comando. Não, é. Tipo assim, um em ponto superior, assim. É, monta tudo. Fechado. E dá pra mim deixar o outro aberto, sabe? Aí depois dá pra nós fazer um camboche de novo. Pra nós ver o que acontece. Ó, mas dá pra fazer um enquadramento, moço, esse motor ainda não. Não sei se você entendeu. Dá pra, tipo assim, dá pra nós testar ele com os dois comandos, tipo, fechado em cima. Ou um comando fechado e outro aberto. Aqui vai ter que dar... Aqui vai dar quatro tempos, né? Depois de dois tempos, esse daqui vai funcionar. É, na verdade... É porque vai funcionar um, depois vai funcionar outro. Não, tipo assim, sabe? Assim, ó. É, vai funcionar primeiro esse daqui. Mas não pode deixar esse aqui, tipo assim, montar o comando desse aqui normal. Igual a você montou. E esse aqui montar ele pra... Incruzamento. Pra encruzamento, já. Mas vai ser assim mesmo, Caio. Mas é porque... Não, mas dá pra nós montar a minha ninja. A minha ninja 400 lá, era assim, né? Mas dá pra nós montar... O Riva 500. Não, não é. Não, mas dá pra nós montar ele invertido. Não, é, é... Esse daqui dá pra nós montar de qualquer jeito. Entendeu? Aí ainda faz um teste pra ver qual que vai dar mais potência. É porque o que não vai poder é ficar, tipo, um cilindro mais potente que o outro, né? Ah, eu diria que vai ficar, né? Ah, não muita diferença, né? Porque, tipo assim, a mesma coisa, né? Montar um 70 aqui, um 4, o que que dá? Não sei, o compressor é desse jeito. Só que o compressor não anda, ele fica parado, né? Ó, válvula de escape fechando, ó, válvula de escape fechando, compressão, pá, explodiu. E o outro vai tá? Aí comprimindo, ó, aqui, aqui vai tá explosão, beleza. Tempo de explosão e aquele lá comprimindo, comprimindo, válvula de escape fechando. Comprimiu, explosão. Olha lá. Deixa eu fazer forte esse motor aqui, meu doido. Será? Vai, vai ter que ser um ponto dos dois no ponto. Certo, né? Vai igual, tipo, montar uma, você montar uma parte de cima normal e a outra parte de cima normal. É, mas dá pra, né, fazer um teste também, né? Virar um comando de ponta cabeça. Tipo, já o meio caminho andado, dá pra ver o que acontece. É, porque, vamos supor, ó, aqui vai tá no ponto, tipo. Em ponto de explosão, beleza. Aí aquele lá vai tá em cruzamento, você fala? É. É, motor em cruzamento. Sim. O comando vai tá em cruzamento. Um comando vai tá fechado, num centímetro tá grau e o outro vai tá em cruzamento. É, não, mas não vai dar, não. Nós vamos ter que montar primeiro esse daqui. Monta esse daqui, põe no, passa a corrente desse aqui e deixa ele num ponto. Aí nós vamos virar o brebequinho pra cá, vai deixar esse pistão aqui em cima e vai fazer a montagem desse aqui do comum. Não vai, não dá pra ficar, não vai ficar inventando essas marmota, né? É, então, o que eu tava pensando. Mas, mas, talvez faz sentido o que você quer falar com ele. Mas, é, pior que na minha cabeça que parece que tá funcionando. Não, porque a gente tem que fazer na prática e vai funcionando esse motor. Motor em PMS. Tendo explosão, beleza. O outro, no caso, já tá em cruzamento. Ah, não vai um... Ó, mas o primeiro passo de você fazer tudo isso, mexendo isso aqui, é fazer tudo isso fora do quadro. A gente fazer a bancada aqui, fazer esse motor funcionar na bancada e aqui na bancada a gente fazer os acertos dele. Ah, e já com o escape, né? Já com o escape, é, não, no escape, né, coloca, tipo, só a curva com um pedacinho, tipo, um diretão, né? É. No caso aqui, né? Vai fazer um aqui rápido, porque não tem nenhum escape aí dessa moto que existe, né? Nem existe esse motor? Vai dar um trabalho pra fazer, mas não é fácil. Vai ter que fazer o escape, né? A saída do escape de um é a entrada de admissão do outro. Ah, porque aqui vai ser o carburador e aqui... Nossa, o escape vai ser aqui. Porque o escapamento vai estar saindo aqui, ó. E o carburador também vai estar saindo aqui, ó. Vai estar aqui os dois, um no outro. Aí a gente vai ter que pegar um cabeçote, vai ter que modificar o cabeçote, trazer o duto pra cá. O duto de admissão pra cá, pra poder... Por isso que você tinha falado se fosse a válvula invertida. Aí montaria um carburador só pros dois... Aí eu pensei em deixar esse cilindro aqui funcionando normal, comum, do jeito que ele é. E esse daqui, ó, inverter as válvulas, sabe? Fazer ele... Ele admitir que o escapamento... Outra ideia mais da hora. E fazer o escape pra cá, entendeu? A gente faz esse motor normal. Depois a gente projeta todo o cabeçote pra trocar o cabeçote e fazer com o carburador só. Isso, né? Porque a única coisa que muda é só o cabeçote, né? Muda mais nada. E o tamanho das cavas aqui, mas as cavas aqui, tá vendo o tamanho? Aí, aí o que acontece? Aqui, ó... Ah, já entendi. Entendeu? Aí tem que inverter os narizes também do comando. Aí pega o comando original que roda, né? É, mas o comando invertido. É, pega o comando original, só de exprensa ele. Não, mas aí ele dá pra usar o comando de 160. É invertido os narizes. Mara na torre da 150? Mara na torre da 150? É só trocar os rolamentos. Só trocar os rolamentos, né? É, dá pra usar o comando de 160. E os comandos tem os mesmos levantes, mano. Mesma coisa. Mesma coisa. Então um lado não usa o comando de 160, o cabeçote invertido. Mas aí eu acho que, tipo... Seria um projeto, acho que... Futuro, né? Fazer primeiro normal. Com dois quebradores mesmo. É, só tem que fazer o cabeçote primeiro. De qualquer jeito vai ter que... Vai ter que... Vai ter que... Vai ter que dar uma curvinha, bem curvinha mesmo aqui, assim, ó. Vai pegar o... Dois quebrados no mesmo lugar, mano. Dois quebrados mesmo, mano. O escape vai estar, tipo, batendo no caburador. Vai estar no caburador. Mesmo você pegar o caburador, o mangote, jogar ele, tipo, igual o da bis lá. Pegar um bagulho igual o da bis lá. Vai esquentar igual o trainer, né? Ah, problema é se não for funcionar ele pra não escutar o barulho do trainer. Ah, problema é se tiver que mexer. Ele vai ter que desmontar de novo pra poder só... Não, mas ele vai ter que fazer na bancada. Nós só vai jogar ele no quadro, né? Que tiver já funcionando legalzinho, que vai abrir um giro legal. Sim. Pra jogar pro quadro. É mais fácil já deixar o duto do... Do cabeçote já pronto, já. Na hora que nós colocar um cabeçote... Ah, pega ali, né? Dois cabeçotes ali, ó. Pra nós vir. É, rapaziada. O bagulho tá um quebra-cabeça aqui. Vocês acham que é fácil? Fácil é assistir o vídeo só, Fê. Agora eu quero ver. Tá aqui, ó, montando o bagulho. O bagulho é louco, hein? Então, estamos aqui com dois cabeçotes. Pra quem tá assistindo e não tá entendendo, ó. Se não entender, agora. Ah, Cauê, eu acho que... Rapaz. Será que não dá não, Cauê? Não, Cauê, dá sim, ó. Você faz um cabrador saindo pra cá e o outro saindo pra cá, não? Ah, então, mas... E se só fazer assim, hein? Ah, no caso aqui o cabrador saindo pra cá, aqui vai sair o escape, né? Pra cá. E se não, eu vou sair um pouquinho pra cá, ó. Porque não ativar o... Aí, ó. Então, esse escapamento aqui vai sair pra onde? Pra cá. É, o escapamento vai sair pra cá, já. Certo. E o cabrador? Esse cabrador vai ter que sair pra cá. Não dá pra sair pra cá. Não dá, porque senão vai ficar os dois em cima do outro. E se fosse... Por isso que eu falei pra você, que eu enche de solda aqui, ó. E frezo ele ao contrário aqui, ó. Pra já colocar o coletor pra cá. Ah, pode ser também. Melhor, né? Dá bom. É. Enche de solda e faz ele pra cá, pra sair pra lá. É, pode ser. Vai dar bom. Aí um cabrador vai andar aqui e o outro vai andar aqui. É, esse daqui dá pra andar original. Original, só pôr o coletor aí e pau. Porque quando entorta ele pro lado contrário aqui, ele vai... E vai perder um pouco de eficiência do cabeçote, tem que ser assim, né? Mas esse daqui vai ser o motor mais... Esse cilindro vai ser mais fraco. Por que você fala? Vai ter menos potência aí. Por causa do duto, né? É, o duto vai perder um pouco de potência, né? Vai perder assim. É, vamos ver como que vai ser aí, então. É, próximo passo agora, então, é fazer o... Fazer a sua ação. Pisioneiro. Já deixar o cabeçote, ó, no jeito. Os cabeçotes prontos. E montar, então. Usar a montagem. Próximo vídeo, então, já é a montagem do motor, o motor já finalizado. É, já é o motor já finalizado. Já fazendo a montagem. Então é isso aí, quinta parte, o motor finalizado. E sexta parte, se tudo der certo, primeira partida. Motor na bancada funcionando já. Ah, eu quero ver ele, eu falo. É imonstruoso, hein? Então é isso aí, rapaziada. Mas só vai precisar do motor de partida, pra poder dar a partida nesse tempo. Motor de partida? Ah, eu consigo rapidinho. Motor de partida do que que você quer? Motor de partida CB300. CB300, né? Eu vi que você ganhou um lá bem top lá. Então, não vai ganhar outro. Se não ganhou um, não ganha outro. Aí, você vai dar dois, ganha três. Quem ganha três, ganha quatro. Eita, porra. Então é isso aí, rapaziada. Essa foi a parte de quatro. A gente tá fazendo uns estudos aqui. Vendo o pistão subindo, o pistão descendo. Vendo as alturas, já deu diferença nas alturas. A gente vai ter que acertar com o flange. Ou o Cauê fazer outro cilindro. Eu acho mais fácil acertar com o flange mesmo, né, Cauê? Não, não, não. Só coloca a flangezinha ali. É? Acerta com a flange mesmo. As alturas. Provavelmente que vai usar uma flange de quatro. E uma flange de dois, eu acho, mais ou menos, né? Não, ali... Eu acho que você vai colocar essa flange de três aqui, que vai ter que fazer a pré-montagem. Tornar um pouquinho o pistão aqui. Tornar um pouquinho esse pistão. Um pouquinho outro pistão ali já era. Já era. Tá chadinho na gasolina. Tá chadinho na gasolina. Pra dar uma grilada. Não sei o que acontece quando o motor desse grila. Meu Deus do céu. Eu acho que ele grila, então, acho que ele fica um cafanhoto, eu acho. Então, é isso aí, rapaziada. Essa foi a parte quatro deste motor V2. Comenta o que vocês achou. Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho